Não, amor, ela não vai morder ele, amor. Ela não vai morder ele, não. Ela vai mancar hoje. Ela não aguenta o pique dele, não. Ai, estou morrendo. Dudinha, por hoje está bom. Vamos brincar agora no quintal. Eu fico mais próximo. Ele está se acostumando aos poucos. Você acha? Isso é bom, isso é bom. É a chamadura de Zara. Tem mais alguma? Tem mais alguma que está lá atrás. Tchau. Tchau. Tchau.